Vamos ver como fica o tempo. Amanhã a previsão é de céu parcialmente nublado. A temperatura vai variar de 12 a 27 graus e a umidade ficará entre 90 e 40%. Um homem foi preso após invadir um ônibus e tentar roubar passageiros. Detalhe, ele estava com um facão. O policial federal se distrai, esquece pistola e lanchonete e menor de 13 anos se apropria da arma. E um criminoso com 22 passagens pela polícia é perseguido pelas ruas de Samambaia. São os destaques policiais das últimas 24 horas. A cena parece de filme. A perseguição durou mais de 5 minutos. Segundo a polícia, o condutor acelerou após receber ordem de parar. A tentativa de fuga se justifica pela vasta ficha criminal. Além de não ter habilitação, o homem tem 22 passagens por vários crimes. Entre eles, homicídio, roubo e tráfico de drogas. Na Asa Norte, a polícia militar prendeu um homem que invadiu um ônibus e ameaçou as pessoas com um facão. O acusado, que poucos minutos antes já havia roubado uma pessoa no Conique, pegou todo o dinheiro do cobrador e dois celulares de passageiros. Ele foi localizado na 201 Norte enquanto queimava a roupa usada nos assaltos. Mesmo preso, ele não se preocupou. E no caminho até a delegacia, aproveitou para tirar um cochilo. E a oportunidade fez o ladrão. Um policial federal esqueceu, em uma lanchonete, essa pistola e os distintivos. Tudo estava dentro de uma pochete, que ficou pendurada em uma cadeira. Um menor de 13 anos achou a bolsa e não pensou duas vezes. O adolescente foi localizado em Planaltina de Goiás e já havia até repassado a arma para outra pessoa. Com ele, a polícia prendeu em embalagens do que parecia ser maconha. O menor foi encaminhado para DCA. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Adota aí o nosso número. É o 99976-9204. 99976-9204. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.